Fala galera, sejam bem-vindos a esse novo projeto nosso do Confé, que é o podcast Conexões Tecnológicas e hoje eu tô recebendo aqui meu primeiro convidado, esse podcast que vai ao ar pelo YouTube, pelos nossos canais de comunicação, cortes mas quero muito que vocês acompanhem que vai vir muita coisa bacana, nosso primeiro convidado, tenho a honra de receber aqui Ricardo Frageli, que é professor, engenheiro mecânico, e o que traz o Ricardo aqui é realmente o trabalho que ele desenvolveu a gente tava conversando um pouquinho a respeito disso, mas metodologias que tem muito objetivo ali, matérias iniciais pra aproximar o profissional do curso que ele vai fazer, mas também pra desenvolver mas que também rompeu as barreiras da engenharia, que hoje está em diversos cursos gostaria que ele falasse um pouquinho de quem é o Ricardo, o que o Ricardo faz e a gente vai bater um papo pra trazer pra vocês e provocar um pouquinho a reflexão com relação a diversos assuntos que vocês já sabem que a gente costuma fazer a respeito das nossas profissões Ricardo, fica à vontade de estar em casa, obrigado por aceitar o convite seja bem-vindo ao Conexões Tecnológicas Obrigado, obrigado pela oportunidade de poder compartilhar algumas de nossas experiências em educação, né? E é um prazer estar aqui, Vinícius, com fé, a creia, que é bom demais estar em casa, viu? E quem sou eu? Se fosse Marco Aurélio, o imperador diria eu sou pele, sopro e uma alma reinante no meu caso eu não sou nada disso eu sou um professor não convencional que bom, precisamos disso e você falou muito bem a minha área aí são as metodologias ativas a gente está até conversando, né? que na verdade a própria vida foi me conduzindo pra essa área de maior sensibilidade pra educação e engenharia, né? e o que nós fazemos aqui inspira outras ações em outros campos do conhecimento em outros níveis também crianças da educação básica e adolescentes utilizam essas metodologias, né? mas nasceram no âmbito dos desafios que nós temos na engenharia que não são poucos a gente estava conversando até recentemente sobre isso, né? Então, mas essas metodologias elas nascem de uma ação e uma reflexão da própria condição em sala de aula e na análise de outros ambientes que nós podemos utilizar pra educação, né? Essa é a condição da sala de aula Sim, nós não temos o olhar pronto o professor não tem o olhar pronto e geralmente o professor é um ponto fora da curva se ele utiliza o seu exemplo como exemplo para os demais então é bem provável que pra alguns vai funcionar mas pra grande maioria não Certo Primeiro ponto importante que é o que eu imaginava no meu início de carreira docente era engajamento engajamento era tudo despertar o interesse pela ciência mas o engajamento, apesar de ser fundamental necessário ele é apenas um primeiro passo de uma jornada chamada educação Eu tô falando desse olhar porque por exemplo só de aplicar uma prova em sala de aula talvez você esteja reprovando 25% dos alunos e eu nunca imaginei isso Por quê? Porque eu adoro fazer prova quando eu fui fazer eu decidi que iria fazer engenharia na quarta série do primário ia fazer engenharia mecânica na UNB no primeiro ano e foi o único vestibular que eu fiz eu tinha sido chamado pra fazer um teste na seleção de vôlei de Goiás e falei não quero eu quero estudar pra fazer engenharia mecânica na UNB e foi o que eu fiz eu passava horas estudando pra fazer o meu objetivo era fazer todos os exercícios de um livro de matemática em menos de uma hora olha que maluquice eu achava que todo mundo tinha o mesmo ensejo nossa todo mundo nesse momento fazendo isso e aí quando eu fazia prova aquilo era um videogame pra mim eu adorava fazer prova qual é o problema? nós acreditamos igual eu falei que o nosso exemplo pode ser exemplo para os demais e não um dia eu tava andando ali feliz na UNB e aí chega uma psicóloga do sistema de orientação universitária e fala assim Frageli você conhece essa aluna? eu falo conheço essa aluna pois é ela tá fazendo essa disciplina pela terceira vez e sempre reprovou obviamente sempre com notas entre 0 e 3 acontece que ela diz que sabe toda a matéria tem alguma coisa pra ser feita? por quê? quando em casa ela tem um pai um pai alcoólatra e ele tem uma relação de subserviência com a família quando chega na hora da prova ela se sente vigiada e não consegue ser ela mesma tem alguma coisa a ser feita? aí o que eu fiz? coloquei ela numa mesa com vários alunos meus de pesquisa e ela nem sabia que ia fazer aquilo sentei ela aqui só fazer um teste né? coloquei uma prova pra ela e falei ó essa é a sua prova é parecida com a prova que a sua turma fez mas você não precisa se preocupar com o tempo você pode ficar a tarde toda aqui eu vou estar aqui do seu lado se em algum momento você não tiver entendido alguma coisa você me pergunta e se em algum momento você não se sentir confortável com essa avaliação você vai dobrá-la ir pra casa e outro dia a gente conversa ela não me perguntou nada fez a prova em uma hora e meia tirou nove então eu percebi que essa questão de nervosismo e ansiedade na hora da avaliação escrita era muito importante e aí eu apliquei uma escala duas escalas da psicologia uma que media nervosismo e outra ansiedade nervosismo é você não se sentir preparado pra avaliação ansiedade é muito mais angustiante muito mais visceral é uma perspectiva negativa sobre um resultado futuro se eu me sair mal o que minha mãe irá pensar de mim o que meu pai irá pensar de mim o que eu irei pensar de mim mesmo numa escala de um a cinco cinquenta e seis por cento dos nossos alunos tem acima de três quase trinta por cento acima de quatro então só de você aplicar uma prova pode ser que você esteja reprovando então só pra ver que a educação não é simplesmente o engajamento e esse assunto é muito importante e olha só a gente não conversou disso antes da gente começar o podcast mas esse é um dos pontos de dor do sistema né por quê? muita gente procura pela função que a gente ocupa eu fui presidente do CRE durante dois mandatos e pra muita gente a solução pra acabar com os profissionais ruins da engenharia é se aplicar uma prova igual o exame da ordem do AB e eu nunca acreditei nisso porque eu não acho que uma prova vai definir primeiro se a pessoa pode trabalhar ou não ah, não passou na prova você passou cinco anos estudando engenharia né, você não vai poder trabalhar no dia seguinte então você cercear a pessoa de trabalhar pra mim é a morte né, e também não acho que uma avaliação define se a pessoa é boa ou não então eu não acredito nesse nesse instrumento de seleção né, e por várias variáveis nunca tinha pensado por esse ponto de vista que você trouxe agora mas realmente você vê que assim, a gente precisa de caminhos alternativos sim, pra selecionar e pra auxiliar na formação de melhores profissionais mas acho que a prova agora tecnicamente explicada porque não é a melhor solução é a prova é um instrumento de avaliação é um instrumento tem que existir a prova? talvez sim, talvez não mas o problema é utilizá-la em todo o contexto e sem entender qual é o contexto psicológico que envolve quando eu falei do ambiente de sala de aula eu não tinha essa percepção essa percepção você vai tendo com o cativar do seu olhar cada uma dessas metodologias ela segue um tempo claro de origem e um obstáculo ou uma reflexão a ser trabalhada então no caso da a gente ainda não falou desse método aqui que é mais recente só tem 10 anos já vamos chegar mas ele só de aplicar isso aqui 90% dos alunos se sentem mais tranquilos se você não quiser se você é professor de qualquer disciplina desde educação básica a pós-graduação quer continuar aplicando prova? não tem problema é o seu de algum momento você vai refletir sobre isso mas é um instrumento válido um aluno vou te falar só dois depoimentos porque só esse número é muito cru essa questão da história dessa menina até parece um pouco mais humano mas os depoimentos são incríveis tem uma menina se mostrar se você procurar as minhas aulas na internet tem muitas aulas que o pessoal grava e coloca na internet e aí tem alguma que tá toda uma sala um auditório com 250 estudantes incrivelmente engajados e eles fazendo uma gamificação em sala de aula dois a dois e eles muito engajados ali mesmo tem uma menina que ela põe um depoimento assim eu não me sinto bem em avaliações escritas eu sempre brigo com meus pais com a minha família vomito durante o vestibular na época do vestibular eu fiquei menstruado por 60 dias e perdi 12 quilos nossa então é uma coisa que é assim você não tem esse olhar você não tem esse olhar pro que tá acontecendo ali você acha que é dar aula aplicar a prova e verificar com aquele termômetro aquela escala que você tem de notas aquela régua se a sua aula tá sendo boa se os alunos estão bem ou não absorvendo mais ou menos mas conseguindo reproduzir parte daquilo numa avaliação padronizada e aí isso mostra a angústia de algumas pessoas que estão ali mesmo que você consiga por metodologias causar esse provocar esse engajamento o engajamento não é tudo vou te falar a solução pra isso que eu falei que se você quiser aplicar pode aplicar tem um aluno que resolve esse problema pra mim ele escreve assim eu nunca me senti bem em nenhuma prova que eu fiz na vida mas se meu professor diz que a prova tá fácil mesmo eu sabendo que é mentira eu fico mais tranquilo olha a importância da figura do professor em sala de aula então professores o acolhimento você fala coloca as regras e fala fiquem tranquilos essa é uma avaliação que está baseada no que foi estudado até o momento e isso não vai fazer diferença pra mim não vai fazer diferença pro Vinícius mas vai fazer diferença pra pelo menos 30% das pessoas que estão nos ouvindo agora que bacana que bacana então acho que estamos chegando aqui numa situação que é bastante interessante que é realmente discutir sobre sobre o ensino hoje no país como ele se dá eu queria que você falasse um pouquinho das metodologias que elas foram premiadas os prêmios que ganharam tudo mas depois eu não quero deixar de falar dessa reflexão do ensino hoje que a gente tem no país principalmente da engenharia que a gente vem percebendo ao longo dos últimos anos uma perda de interesse por parte dos jovens em cursos de engenharia recentemente a McKinsey ela publicou o quanto a formação técnica é importante pro desenvolvimento do país comparando o Brasil o número de profissionais formados em engenharia com países desenvolvidos como Estados Unidos e China então tem uma relação direta isso não é um problema da nossa classe não é um problema de só formação de engenharia mas é um problema do país você pega países que formam mais profissionais de engenharia e eles tem um desenvolvimento econômico e as pessoas cidadãos tem uma qualidade de vida maior no contexto geral então primeiro fala um pouquinho das metodologias pro pessoal conhecer pra quem a gente conhece ok eu entrei na área de metodologias através da tecnologia então eu desenvolvia o meu primeiro jogo educativo mesmo na área da engenharia eu fui professor durante 10 anos de mecânica dos sólidos e eu construí um jogo que é o Antena Jogo até ganhei um prêmio do ministério também e ele era pros meus alunos eu queria que eles estudassem fora da sala de aula também e aí eu criei um jogo onde eles projetavam todo interativo eles projetavam uma base de uma antena parabólica tinha uma carta de vento você interagia eram vários personagens tinha um ET lá que falava qual era a previsão perfeita do tempo tinha alguém que tinha o auxiliar de cálculos era incrível e aí tinha minha foto também o professor você clicava lá e você entendia de mecânica dos sólidos equilíbrio de corpos rígidos e tal e aí você projetava e ia passando fases várias fases nove fases e aí foi muito interessante porque os alunos ficavam alucinados com aquilo eles estudavam fora de sala e depois procuravam o livro procuravam o professor e a gente projetava ainda mais a disciplina toda era baseada em pedagogia de projetos também a gente desenvolvia projetos o que aconteceu quando é que eu percebi que isso tinha realmente o interesse da população eu fui e criei um site mecânicavetorial.com coloquei lá o jogo Vinícius você não vai acreditar 60 mil pessoas e lá no final tinha as pessoas que terminavam o jogo tava lá assim José Augusto Ita não sei quem o Nesp tava lá Francisco Pedro Francisco segundo ano do ensino médio e pessoas de sétima série todo mundo e aí você vê que era uma confraternização interessante e eu fiz um grande erro no final eu coloquei assim uma senha pra cada fase você ganhava uma senha se você quiser jogar outro momento tava assim a senha pra jogar o Antena 2 que nem tinha feito eu comecei a ganhar a receber milhares de e-mails cadê o Antena 2 então eu entrei pra área de educação meio que induzido pelas tecnologias como eu era programador e gostava dessa área acho que todo engenheiro é um pouco programador ou muito programador curioso também curioso e aí depois chegaram nas metodologias as metodologias também chegaram a minha mais antiga é o rei da derivada atualmente a gente chama de rei rainha da derivada e depois como metodologia foi crescendo de uma técnica passando pra um método depois pra metodologia pra rei rainha porque existe o rei rainha da anatomia da ergonomia do direito penal de cirurgia de equinos é aplicado em diversos contextos que massa no Paraná eu dei uma palestra de abertura da Unival em 2016 e muitos professores milhares de professores aí acabou depois eles me convidaram em foi mais ou menos em fevereiro em junho pra voltar tanto em Balneário Camboriú quanto em Itajair pra mediar duas mesas de debate onde eles aplicaram os métodos e mostrando os resultados e alguns professores de áreas muito distintas um deles foi que aplicou o rei rainha da derivada e é uma coisa emocionante porque tava te falando que eu fui jogador de vôlei durante um tempo e aí eu não esqueço que meu professor de educação física falou na época o técnico chegou e o time tava muito mal ele falou o seguinte o que eu podia fazer por vocês eu já fiz eu não posso entrar na quadra esse meu técnico era o melhor levantador do estado eu não posso entrar na quadra e quando alguém combina de trazer alguém aqui pra fazer uma motivação através da mídia por um podcast você não sabe se isso vai chegar a alguém é muito difícil quando você faz uma formação igual essa lá da Univale tem o reitor conversa lá com o pro reitor e aí tem o pessoal que combina quem vai ser essa pessoa que vai vir falar com os professores não chegou nem no técnico ainda porque agora é o professor que tem que fazer que eu tô falando lá que vai ter que chegar você tá vendo que eu não posso entrar em quadra tá muito mais distante é como se fosse o técnico do técnico do cara que escolhe o técnico e de repente eles fizeram exatamente o que a gente faz aqui o rei da derivada lá na Univale o reitor chorou por quê? porque é algo que você acredita você não sabe se vai funcionar é uma semente você não sabe se isso aqui vai funcionar mas vai funcionar porque vai chegar no ouvido de quem precisa ouvir e aí eles fizeram o rei da derivada sabe o que aconteceu? as outras universidades ficaram sabendo e se transformou numa Olimpíada regional de derivadas ó que envolve nove instituições no último eu estive lá pra acompanhar o pessoal pra ver como é o que que se transformou aquela palestra e aí tava o Unicamp também o pessoal assim foi muito especial e a gente não sabe dessa semente aonde que vai chegar eu não posso entrar em campo mas eu posso fazer estimular estimular fazer a minha parte então esse é o rei rainha derivado o que que é o rei rainha ah eu te falei que ele surgiu de um obstáculo também de um desafio alguém da direção eu dei aula durante dez anos em uma instituição aqui antes de ser professor da UNB né e eu dava aula todos os dias de oito da manhã às onze da noite e era o professor mais animado do planeta alguém da direção teve uma ideia brilhante vamos formar uma turma só com alunos reprovados tinha que ter sido reprovado pelo menos três vezes em cálculo e quando eles andavam as flores iam murchando porque eles detestavam aquilo que eu ia falar então eles não queriam estar ali e aí a metodologia não podia ser a mesma porque que se chamava rei da derivada no início porque só tinha meninos a primeira menina apareceu só na quinta turma e ela foi a rainha da derivada depois nós começamos a chamar de rei rainha da derivada como que é o rei rainha da derivada os alunos é que vão ao quadro trabalhar questões em duplas então você passa uma questão os alunos resolvem em duplas é bem diferente do professor estar simplesmente resolvendo eu defendo que quando um professor resolve uma questão de sala em sala de aula ele está desperdiçando uma oportunidade singular que é a oportunidade de aprendizado pelo erro quando os alunos vão ao quadro eles erram e erram de maneiras distintas e você tem um espaço de possibilidades de aprendizado muito grande ó você errou aqui esse ponto você errou aqui por isso e aí a própria dinâmica da metodologia faz com que os alunos vão aprendendo com o tempo e aí a primeira dupla que ganha que acerta você ganha três pontos tem uma gamificação por trás eu não lembro das questões que eu acertei na minha trajetória na academia nem no ensino médio eu lembro das que eu errei como se fosse hoje entendi e quando o professor resolve dificilmente ele vai errar você perde a oportunidade de deixar a pessoa aprender pelo erro que o erro é muito marcante eu não estou falando que o professor não possa lógico mas o problema é utilizá-lo sempre da mesma forma o que acontece é que essa atividade nessa turma que tinha 20 estudantes a porta ficava entreaberta no dia que eu fazia essa aula que depois se transformou em um evento era uma aula só começavam a entrar pessoas na sala de aula a minha ideia é que quando você cria um ambiente verdadeiramente colaborativo a colaboração prescinde de convites então surgirão colaboradores improváveis e você não saberá o próximo segundo de sua própria aula então a aula é estimulante para o professor também um professor experiente ele aprende cada vez menos na sua própria sala de aula ele sabe as perguntas que serão feitas e quando serão feitas e quase sempre as provoca quando você faz um ambiente de colaboração você não sabe o que vai acontecer aí esse pessoal que entrava na sala de aula a turma tinha 20 passava a ter 40 50 pessoas da gastronomia secretariado executivo psicologia eles queriam saber porque aquelas pessoas faziam aquelas contas mirabolantes depois ficavam sorrindo não tinha conexão e aí por isso que se tornou um evento porque as pessoas também queriam aquela aula diferente então reuniram vários professores vários colaboradores e a gente fez para muitos alunos que é um resultado lindo dos o segundo melhor quando foi um evento realmente foi dessa turma de alunos reprovados oito desses 20 estavam entre os 12 melhores então a metodologia funciona a metodologia impacta o professor também impacta tanto positivo sem conhecer mas do jeito que está sendo narrado é muito interessante então não só para a parte positiva ou negativa nunca se sabe quando cessa a influência de um professor então o professor se eterniza por isso então que a gente não faça igual geralmente o próprio sistema faz você falou de interesse pela área olha que interessante quando uma criança entra na escola ela não tem aversão a nada ela tem não tem aversão a geografia matemática português a nada em algum momento ela cria eu dei uma palestra de abertura da associação brasileira de ensino de odonto todos os coordenadores do país estavam lá dei a palestra o pessoal ficou muito estimulado é uma das áreas que eles aplicam bastante o 300 aí eu estava lá na hora do diálogo com o pessoal um coordenador levantou a mão e falou eu quero saber o seguinte como que eu faço para minha filha gostar de matemática aí eu falei você gosta ele nossa tá óbvio porque não gosta e aí aquele também é um adulto que foi uma criança que foi roubada a boa parte da ciência um adulto que não gosta de ler quem te roubou isso então quando nós entramos na escola nós somos seres repletos de curiosidade e cheios de porquês em algum momento a escola achata a nossa criatividade a nossa curiosidade e rouba os nossos porquês quando é que nós teremos a coragem de ir aos porquês que nos foram roubados isso é tão importante tô falando de palestra né porque eu realmente tô muito envolvido nesses ambientes tava dando uma palestra na Unesp tava lá uma grande parte de professores uma grande parte de alunos a primeira pessoa que levantou foi uma aluna e ela falou você tá falando de engenharia ela falou o seguinte como resgatar os alunos de engenharia ela falou o seguinte depois que eu disse essa frase em algum momento da palestra ela falou Frageli eu sou aluna de jornalismo estou no terceiro semestre estou seriamente pensando em mudar de curso para ir ao resgate do porquê que me foi roubado não vale a pena isso aí não tem nada melhor que isso a gente vê que não é o engajamento não é tudo a gente tá tentando seguir para um próximo caminho que é o de aprendizagem significativa para um novo caminho de aprendizagem significante da humanização dessa relação em sala de aula da autenticidade da relação autêntica entre professor e estudante e no que se desenvolve muito bacana rei rainha derivada você falou próximo momento sumaê na história foi o sumaê também nasceu de uma crítica detesto crítica sabe quando você faz tem uma crítica um desafio que você fica pensando naquilo e aí no final do semestre hoje por exemplo as minhas aulas eu tô falando só as metodologias mas as aulas nunca são muito convencionais tem aula minha que o quadro é invertido eu tô dando aula daqui e você daí e você tem que saber o que eu tô escrevendo do outro lado eles conseguem deduzir os 20 passos pra confecção de gráfico através de um jogo através de uma eles mesmo deduzem e isso é muito mais interessante quando você deduz algo você não esquece mais quando você ainda coloca o cérebro que você emociona né ele não esquece então tem que ter cor na aprendizagem tem que ter criatividade energia criativa por exemplo hoje nós recebemos na UNB os estudantes 60 mais hoje foi uma aula né no início da aula faço algumas perguntas e quero que mostrar que as pessoas tem que participar tem que ter voz pra ter voz no destino tem que ter voz agora sempre e aí eu peço passo uma questão e peço pras pessoas responderem nas opções e peço pra fecharem os olhos nesse primeiro momento levanta a mão quem acha que é a letra A quem acha que é a letra B só 17 alunos acertaram a minha questão e um desses alunos foi um 60 mais foi maravilhoso nossa e ele aqui foi lindo e no final eu faço uma demonstração depois você pode procurar Math Names eu fiz uma demonstração matemática em um determinado ano que eu pego Feliz Natal faço com integrais derivadas eu faço a demonstração e chego em Feliz Ano Novo e aí eu tinha visto um professor nos Estados Unidos que ele tinha feito através de uma equação bagunçada ele organiza com manipulação matemática e chega numa coisa que faz sentido isso é muito simples não tem criatividade não tem emoção agora você sair de algo que faz sentido pra algo que faz sentido é genial aí eu fiz isso pra mostrar que a gente consegue fazer melhor aqui né fiz você acredita que teve dois mil compartilhamentos dois mil compartilhamentos nas redes se cada pessoa tem cem amigos eu posso ser deputado já e aí eu e estamos precisando disso e aí o que eu fiz eu percebi que aquilo era muito interessante e eu faço demonstrações eu pego o seu nome completo e faço uma demonstração matemática a partir do seu nome transformo o seu nome na equação e faço e eu chamei isso de nomes matemáticos math names e fiz um site que você coloca o seu nome e ele faz uma demonstração matemática com o seu nome por que que eu fiz isso? porque no meu primeiro dia de aula eu faço peço pra um aluno e hoje foi um aluno de 60 a mais escreva seu nome no quadro aí ele pôs lá Jofre Filho valeu Jofre um abraço pra você ele escreveu aí eu peço pra todos os alunos colocarem Carmina Burana lembra do Carmina Burana? e aí eles colocam no celular ao mesmo tempo fica um som 4D como se você estivesse no teatro e eu começo coloca as luzes só em mim ali e começa a demonstrar eu transformo o nome dele numa equação e começa a demonstrar no som da música chega no final cada pratada da orquestra é um corte na equação aí no final sobra 2 igual a 1 no tempo da música e eu agradeço né obrigado pra mostrar que a matemática é pra ser comida você tem que utilizar outros elementos não só a matemática mas a ciência você tem que ser tão apaixonado por aquilo um dia pra nós pra gente assistir essa aula aí pô todo mundo tá convidado minha aula é sempre aberta do nada convidar convidadíssimo eu vou lá me fala o dia que eu vou lá porque eu tô aqui em Brasília agora combinado qualquer aula vocês tem meu whatsapp aí qualquer aula vocês podem essa do nome eu quero ver fiquei animado eu faço agora se vocês quiserem depois eu faço eu trouxe um livro pra você nós vamos lá filmar nós vamos lá parafernalha aqui eu vou mostrar isso pra todo mundo mas isso é pra você entender que isso é uma aula são várias aulas cada uma com um sabor muito especial não é alguém passar alguma coisa no quadro e esperar que você entenda é amor mesmo é paixão você não vai chegar pra pra o amor da sua vida e falar quer casar comigo ou aceita essa água a água também interessa meu pai convenceu minha mãe de casar com ele com a água mas você tá com sede eu já mas pode ser algo mais criativo sabe algo mais emocionante você fazer um poema algo realmente precioso único único então cada aula tem que ser única entendi além disso tem esses momentos que realmente se transformaram em eventos então uma aula que outro professor quis também vamos fazer isso maior um deles é o rei da derivada o rei da derivada eu queria que mais pessoas tivessem contato porque muitos professores do país vêm pra assistir essa aula especial eu levei pra um shopping center essa aula acontece em um shopping center ou do rei da derivada ou do rei da derivada tá no JK Shopping já aconteceu umas oito vezes lá e aí são trinta e seis quadros trezentas pessoas e as e as crianças os adultos do shopping passando entre os quadros alguns ficam horas 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 e a gente tá falando do aprender de maneira engajada com uma certa adrenalina uma adrenalina bem dosada do jogo e o ambiente agregador o pessoal que vem de fora olha aquilo e fala assim parece que esse pessoal nunca estudou na vida porque eles erram muito erram cada questão e a gente aplaude o erro e tira foto com o erro e olha e pra mostrar que o erro é natural é natural aquele cara que é o gênio errou você errou ótimo vocês são iguais e as duplas vão trocando de forma que todos joguem com todos depois da quarta questão o erro vai se tornando menos frequente depois da oitava questão o erro se torna raro os alunos não ganham presença por estar ali é em um sábado e em um domingo o professor fazendo reclamando de fazer chamada em sala de aula não ali é um sábado e um domingo não é pra ter aula e não é obrigatório e não é e não faz parte você vai lá se quiser e começa nove horas da manhã vai até as sete da noite e no segundo dia de uma até dez horas da noite no final do primeiro dia nós atingimos o nível asiático no final do segundo dia nós atingimos o nosso nível então os alunos ficam ali e o que acontece depois eles voltam eles passam na matéria voltam eu quero ajudar a fazer tem aluno que está comigo e já está no mestrado e volta lá porque é um ambiente realmente agregador ou seja rei da derivada você perguntou do sumaê sumaê posso falar do sumaê? sim achei que fosse sumaê não, isso é o rei da derivada entendi eu já fiz com crianças também ah, crianças é eu fiz o rainhas da derivada no ensino médio durou dois anos pra as mulheres se interessarem por engenharia e acontecia no contraturno eu vou lá rapidinho isso aqui eu acho que você vai gostar mais do que os outros todos tá bom e a sua luta a luta nossa aqui do do Confeia do CREA é mostrar que a engenharia é um bom caminho é o caminho é o caminho é o caminho é o caminho não tem outro caminho é verdade pra mudar o país não tem outro caminho é, pra mudar não tem mesmo é inclusive um dos pontos principais de desenvolvimento do país e aí o que acontecia com essas meninas elas iam uma vez por semana pra ter essa aula comigo essa aula era somente essa metodologia do Rainhas Derivadas elas no quadro eu passando questões e elas fazendo a dinâmica de duplas que se permutavam e etc existe uma frase de Oscar Wilde que disse que nenhuma boa ação fica sem punição nós estávamos fazendo uma boa ação qual foi a punição no contraturno é onde as meninas voltavam na escola tinha um ensino fundamental a gente fazendo as atividades as crianças correndo ensandecidas lá de fora da sala a nossa atividade coincidia com o momento mais sublime do ensino fundamental que é o recreio o recreio nossa senhora imagina eu vou mudar essa frase porque na hora que eu falei você já percebeu que não é uma frase que condiz comigo eu vou mudar pra uma frase pedindo permissão pra Oscar Wilde nenhuma boa ação fica sem uma nova oportunidade entendi pode ser com a permissão fazendo as questões e de repente para uma menina de oito anos na porta da sala de aula a menina parou o momento mais sublime da tarde dela pra assistir uma aula de ensino médio eu olhei pra criança e fiz o que você faria essa menina tá doida não fiz nada fiz mais duas questões e fui olhar essa criança tinha ido embora e eram oito crianças e elas começavam a gritar pras outras vem pra cá vem pra cá vem ver isso é matemática o pessoal tá estudando lembra que eu falei que o ambiente colaborativo prescinde de convites sem serem convidadas as crianças entraram e entravam todas as semanas na sala de aula pra assistir em algum momento a aula ficou mais interessante que o recreio em algum momento a aula ficou mais divertida que o recreio em algum momento os alunos exigiram que o recreio também fosse aula se eu contar isso na minha cidade lá eles vão achar que eu sou mentiroso verdade eu tive que dar aula pra todas as crianças na hora do recreio tem foto minha lá com 150 crianças e fazendo atividade matemática então não é simplesmente possível é imprescindível ter prazer na aprendizagem e eu nem cheguei no Sumaya o Sumaya você vai adorar nasceu de uma crítica você entendeu as aulas são muito bem estabelecidas de maneira muito criativa pra diferente falar de criatividade é meio esquisito você falar de si mesmo mas muito especial isso eu posso falar muito especial tem um engajamento por trás de cada uma daquela o meu plano de ensino por exemplo não é uma folha assim meu plano de ensino é um quebra-cabeça com quatro peças hiperdimensional você constrói as quatro peças e vira uma dobradura infinita porque a minha disciplina trata do infinito o cálculo então todo detalhe é muito especial quando você chega no final do semestre poxa eu e mais vários professores e colaboradores são mais de 50 a gente trabalha no final de semana não tem não tem por que trabalhar ali você espera o que no final do semestre eu pergunto pra você Vinícius o que você achou desse semestre ah eu achei fantástico mudou minha vida muitos escrevem isso um escreveu assim eu adorei aquela parte inicial tem o play cálculo tem o rei da derivada mas não tem nada lá no final do semestre achei isso decepcionante nossa você tá doido como você fala isso pra mim e eu fiquei eu mano é possível fiquei chateado e eu percebi que ele tava certo pela dor sim me reergui uma compreensão quase empática do que ocorreu nada empática não fiquei muito chateado e aí criei o sumaê o sumaê é uma apologia à docência mesmo o sumaê tem três pontos principais quem faz as questões em sala de aula não vai ser o professor será o estudante e ele o fará por meio de vídeos criativos são mais de três mil vídeos em todas as áreas do conhecimento aí eles às vezes eles vão atrás de celebridades né eles vão atrás tem um Alexandre Pato fazendo pergunta pra gente pessoal aí da UNB qual é a integral de tangente de X é uma coisa assim se o Alexandre Pato tá perguntando você tem que responder não pode não pode e aí teve uma menina que ela assim são vídeos muito criativos né eles fazem filmagens com efeitos especiais é tão criativo que a gente e como é feito em vários locais do país a gente vai fazer nesse ano no final do ano vocês não querem ajudar a gente a fazer? só falar a gente vai fazer um Oscar pronto no nível do Oscar vai ser o primeiro é concurso nacional de vídeos criativos sumaê vai ser num evento que a gente vai fazer de educação criativa aqui em Brasília então vai ser no final do ano eu consegui reunir 30 pessoas que são líderes reitores ou pró-reitores de instituições em todas as regiões do país ou de escolas porque o sumaê também é feito em escolas e um diretor de cinema que é o Marcos Ligocchi aqui de Brasília fez vários filmes todos eles pra Gery vamos fazer isso aí vamos fazer acontecer e vamos fazer aqui se vocês quiserem ajudar nossa vai ser maravilhoso o que eu tenho que fazer? só falar que tá junto com a gente já tá bom mas não é só isso não depois a gente eu quero falar mas a gente vai fazer todo mundo que tá ouvindo pode participar depois eu explico aí vocês procurem suma aí na internet procurem nas redes sociais que eu vou anunciar por lá suma aí então primeiro ponto importante vídeos criativos feitos pelos alunos como uma questão sobre a matéria pronto então ele faz um vídeo e no final tem uma pergunta se fosse um odonto qual é como é um processo cavitário ele explica aí em cada disciplina tem uma temática no nosso caso de cálculo 1 dessa disciplina é integrais ele faz perguntas sobre integrais eu dou uma matéria no mestrado em design onde nós falamos de teoria de aprendizagem técnicas de gamificação e jogos sérios lá as perguntas são nesse âmbito então poderia ser o que são conceitos subsunçores na teoria da aprendizagem significativa de Ausbro é uma pergunta interessante primeiro ponto importante os vídeos segundo ponto importante uma mesa de especialistas isso eu aprendi quando eu tinha 18 anos de idade e vi pela primeira vez alguém sendo chamado de magnífico é assim que a gente trata o reitor ou a reitora da nossa universidade no meu caso atualmente reitora magnífica reitora Márcia Abraão então olha como é precioso o nome do professor magnífico que é muito chique né e o professor quando envelhece a gente não chama ele de velho nós tratamos ele de sênior o engenheiro também né o engenheiro sênior e aí se o professor é tão importante por que eu dou aula sozinho então essa aula você vai dar com outras pessoas e é um dos pontos mais importantes porque tem alguns professores que são mais dinâmicos felizes articulados tem professores que são serenos e magnéticos e nós aprendemos com as diferentes didáticas segundo ponto importante é uma mesa de especialistas terceiro ponto importante todo mundo tem que ir com o chapéu o chapéu é um símbolo da quebra da sala de aula tradicional mas é um símbolo de aproximação entre as pessoas já viu quando você qual é o seu time pode falar meu time? eu acho que eu posso são paulino doente fanático você falou do Alexandre Pádi eu fiquei nervoso que a última passagem dele não foi bacana foi o pênalti lá que vocês perderam tá tudo certo é tudo bem sou são paulino por isso que você ficou mais emocionado na hora que eu falei eu achei que você estava me provocando mas tudo bem e aí você vê que quando as pessoas da sua família ou dos seus amigos estão vestidos com a mesma camiseta tem uma conexão no nosso caso a camiseta é o chapéu é o símbolo nosso de aproximação e também é um símbolo de aqui você aqui você pode mais aqui você pode ser mais criativo você e o ambiente fica mais criativo dá uma certa liberdade a dinâmica é passa-se o vídeo com as questões com uma questão os alunos respondem como se fosse um quiz e depois um dos professores da mesa responde a questão é belíssimo você pode trazer professores que não estão mais na sala de aula profissionais da área estava te falando o presidente da agência brasileira espacial espacial brasileiro estava lá conosco o Gugel na época falou não essa eu resolvo foi lá e resolveu a questão e os alunos não só os alunos como eu disse é uma apologia é didática também nós professores é lindo é como se fosse uma roda de capoeira de repente aparece um grande mestre então suma aí é esse estilo o formato é muito interessante é muito curioso eu realmente estou curioso para ver isso acontecendo uma coisa falando aqui outra coisa é presenciar esse tipo de coisa o nosso é meio impactante mesmo bacana porque depois de um tempo como o ambiente era muito criativo eu fui sendo mais afetado por aquilo e eu não posso ter liberdade para pensar demais porque senão por exemplo o último eu fiz uma menina flutuar no palco então fica muito surreal realmente do aluno chegar e falar não é possível que eu estou vivendo isso não é possível o que aconteceu foi que nós criamos uma temática artística envolvendo tudo isso então além de ter todo esse ambiente o nosso último foi Matrix então a menina na hora que começa todo mundo ali para assistir a aula tem uma menina de costas igualzinho que inicia o filme digitando no computador de repente os policiais descem no auditório com as lanternas e invadem a menina levanta luta com os policiais flutua no palco bate é está na internet procurem aí procurem nas minhas redes você está ficando louco suma aí o suma aí o suma aí então são esses três pontos vocês deixa eu só te falar uma coisa que eu acho que vai dar um brilho especial na 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 diferença do suma aí com relação ao que nós podemos imaginar de uma aula depois de um tempo um shopping ficou sabendo que eu dava aula em outro shopping eles me ligaram e falaram Frageli aqui é do Pier 21 e a gente sabe que você está fazendo o Rei da Derivada lá no JK tem alguma atividade para você fazer aqui? eu falei ó tem uma atividade mas para isso eu preciso de um cinema com mais de 300 lugares aí ela falou nós temos e foi o Cinemark nós fizemos acho que uns uns 10 eventos no Sumair então o aluno que fez mostra o seu filho está fazendo cálculo comigo ele não vai fazer o vídeo que ele fez não vai aparecer só no auditório da faculdade é no cinema é no cinema numa tela gigantesca no primeiro semestre e a gente vai discutir tudo aquilo é um ambiente muito diferente tem uma mesa lá nesse dia especialmente foi tem a reportagem da Globo SP muita gente vai lá porque é muito diferente como é diferente outros professores fazem também um ambiente as fotos ficam muito bonitas o pessoal gosta bastante os professores de outros locais todos dando entrevista para os jornais locais falando ó eu faço o Sumair e é assim geografia matemática aqui em Brasília eles fazem revisão do Enem por exemplo começando de 7 horas da noite até meia noite com o Sumair em algumas escolas daqui então esse é o Sumair qual é a diferença é engajamento não é só engajamento nesse caso metodologia mesmo nesse caso é uma valorização mesmo da arte da cultura do ambiente criativo você estimular para a criatividade daqui a pouco você vai lutar é contra o chato de EPT se você não tiver criatividade você não vai ganhar se for para resolver prova igual você estava falando ele vai ganhar de você então isso aí já é então nós precisamos desenvolver determinadas competências para além do só o cognitivo mas o cognitivo é importante mas não só isso o inter e o intrapessoal perfeito então falamos de duas duas qual que é a próxima presento que é o presente nossa eu fico até emocionado 300 300 vocês vão chorar não chorem o 300 é maravilhoso ele surgiu também não tinha essa percepção porque o que você ouviu agora você fala eu quero estar nessa aula eu quero que o meu filho esteja nessa aula eu quero vivenciar isso eu acho que isso deveria acontecer em outros ambientes em 2012 eu descobri que tudo isso estava péssimo fui assistindo um filme de criança com minha esposa e minhas filhas esse filme chama Operação Presente é um filme onde o Papai Noel entrega presente para todas as crianças do planeta e esquece apenas uma criança e aí ele esqueceu uma criança entendeu ele entregou o presente para todo mundo para um bilhão de crianças esqueceu uma e vai dormir você entende isso e eu olhava no cinema e todo mundo rindo eu falei cara você não está entendendo ele foi dormir a função dele é essa e aí um elfo bate na porta do Papai Noel ele acorda rabugendo o que que é Papai Noel é a verdade você esqueceu uma criança aí ele fala eu não esqueci criança nenhuma percentualmente isso é igual a 0,001 e quando ele falava 0 eu escutava notas 0,003% e aí ele volta a perguntar uma criança não importa? tenta repetir isso uma pessoa não importa aquilo ficou tatuada na minha alma de professor eu não conseguia fazer nenhum movimento sem pensar nessa questão se a educação não for para todos não é educação como diria Paulo Freire então o que é essa educação? existe um índice de mais de 50% em média nessa disciplina em específico isso afeta toda a engenharia todo o futuro do país porque se a pessoa está lá na engenharia e não continua a falta de engenheiros faz o país qualquer país perder em tecnologia e competitividade tecnológica todo mundo sabe disso então existe uma perda muito grande existe uma perda social talvez esse aluno seja o único da família a fazer curso superior as perdas são muitas muitas e nós professores gestores alunos passamos a considerar esse índice normal eu não acredito que seja um índice normal e nesse momento onde eu criei essa metodologia eu tinha uma turma com 250 alunos era a maior turma da Universidade Brasília e você olha os vídeos lá você vê que as pessoas ficavam vidradas durante uma hora e cinquenta fazendo as atividades mas tinham um alto índice de reprovação e eu achava aquilo normal era o Papai Noel que ia dormir fazia parte é porque os gestores muito felizes a gente ganhando prêmio internacional pessoas de fora vinham assistir o que a gente fazia e aplicavam mas tinha as pessoas que não estavam recebendo a melhor educação possível e aí eu descobri a solução para esse problema olha que interessante nós éramos 250 alunos mais cerca de 50 pessoas que auxiliavam nas atividades extra classe formávamos 300 então o nome 300 surgiu de duas inspirações a nossa própria turma tinha 300 pessoas e a história dos 300 soldados espartanos tem uma hora do 300 que o 300 é um grupo de soldados que ganhavam de batalhões com dezenas de milhares um dia um cidadão espartano chega para o rei e fala Leônidas eu quero entrar para o grupo dos 300 eu treinei isso a minha vida inteira aí ele fala o rei então faça um ataque ele pega uma lança e faz um ataque vigoroso e o rei diz esplêndido agora levanta esse escudo ele pega o escudo tenta levantar mas não consegue levanta eu não consigo esse cidadão tem uma corcunda monstruosa não consigo então você não vai poder fazer parte do 300 por que não? porque nós formamos uma unidade impenetrável porque um soldado espartano não se defende ele defende o soldado que está ao seu lado desde pequenos nós aprendemos a cultura do eu eu vou passar nessa prova eu vou tirar 10 eu vou passar de ano eu vou passar no vestibular na medicina eles passam no maior filtro da humanidade que é o vestibular de medicina depois ou seja eles são os mais competitivos quando chega lá dentro eu preciso ser mais competitivo do que o competitivo porque no próximo semestre eu quero monitoria remunerada eu quero o estágio depois a residência médica eu quando é que eu aprendi a cuidar do vulnerável nunca ele vai fazer isso no futuro é por isso que existe um alto índice de reprovação eu falo para os meus alunos olharem um para os outros e falo olhou um dos dois não vai passar eles começam a rir de maneira nervosa aí aí eu explico a história dos 300 e falo eu jamais faria uma brincadeira dessa com vocês se nela não estivesse contida a solução para o problema quando eu falei um dos dois não vai passar provavelmente você pensou esse cara está lascado principalmente o jovem nada acontece comigo esse cara está lascado e é por isso que existe um alto índice neste semestre não haverá nenhuma reprovação porque você não vai se defender você vai defender a pessoa que está ao seu lado como que funciona o 300 basicamente os alunos aí por isso que é muito aplicado porque quando você aplica metodologias ativas em geral você tem que mudar o pensamento do professor o seu próprio pensamento sim poxa eu vou fazer um sumaí poxa eu vou ter que ir atrás do cara fazer o vídeo eu vou ter que chamar outros colegas é um trabalheira é muito trabalho não é um trabalhinhozinho mas tem um trabalho professor 300 não você pode continuar sendo o mesmo professor convencional de aula curso PIGIS mesmo assim eu garanto que não haverá aluno isolado em sala de aula e vai melhorar a aprovação e vai melhorar o entendimento dos alunos sobre aquilo e outras competências mas isso basicamente o que acontece vamos supor que ele aplica a prova aplicou a prova no meu caso em cálculo eu tenho três provas também além de outras atividades mas tem três provas aplicou a prova nós temos rendimentos o que nós fazemos com esses rendimentos geralmente nada o professor utiliza tão somente como um termômetro para a sala de aula minha turma está indo bem minha turma está indo mal aqui não é onde inicia o 300 nós formamos grupos com aquele rendimento grupos potencialmente colaborativos esses grupos não são formados por afinidade e não é o professor que escolhe os grupos a própria metodologia diz os melhores grupos são esses e te dá ele vai te falar o grupo 1 é você 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 o grupo 2 é esse ele vai te dar os grupos depois você vai especificar metas para esses alunos num prazo mais ou menos de 10 dias 10 a 15 dias especificou metas quais são as metas você vai resolver era uma prova você vai resolver a prova anterior te dou a prova você vai e revisa tudo que você errou vai fazer listas de exercícios vai fazer um desafio e vai se encontrar com esse grupo pelo menos 4 horas aí você fala pô o pessoal vai encontrar 4 horas os meus alunos eles se reúnem mais de 20 horas 20 sendo que o mínimo são 4 e muitas coisas que me perguntam aí tem as perguntas respondidas aqui mas uma que me perguntam sempre o aluno tirou 10 ele vai participar vai se doar 20 horas do seu tempo são as pessoas que mais se reúnem é bonito isso e aí o que acontece depois a ideia é muito bacana depois desse prazo só os alunos que tiveram baixo rendimento refazem a prova é uma nova prova claro mas no mesmo estilo da primeira então se era de limite vai ser limite se era derivada vai ser derivada vai ser uma prova no mesmo estilo da outra ou seja vai ser uma prova imagina a prova da OAB se aplicarem o 300 eu quintuplico o resultado da OAB odeia a solução pra OAB né cara a gente não não aprova mas se aplicar a gente agora tá aplicando um novo projeto em municípios então vai ser muito interessante os municípios se ajudando mas no nosso básico é os alunos que tiveram baixo rendimento refazem e em mais que 95% dos casos eles melhoram a nota só que não é um melhorar da nota não é um resgate da nota é resgate da sua autoestima do seu gosto pela matéria e às vezes o que pode determinar uma continuidade no curso ou não com certeza isso é os alunos que tiveram alto rendimento inicial eles não fazem essa nova prova isso é fundamental pra que funcione mas eles são avaliados também de maneira indireta através do quanto o grupo dele evoluiu e de acordo com o seu nível de ajuda com relação a um grupo que é medida através de uma escala de Likert e aplicada em 360 graus então eu pergunto Vinícius quanto você ajudou a Dani ajudei quatro Dani quanto você ajudou o Vinícius quanto o Vinícius te ajudou geralmente bate inclusive quatro e aí com base nessa escala e o quanto teve de melhor eles também melhoram seus rendimentos iniciais mas esse não é o fundamental ensinar é uma das melhores formas de aprender e nós sabemos disso há milênios só que os professores nunca utilizam isso pros próprios alunos nós utilizamos tão somente pra nós mesmos não extraem isso dos alunos e sempre somos melhores naquilo que ensinamos no nosso caso os alunos que eram bons se tornam excelentes ao ensinar os alunos que tinham baixo rendimento se tornam excepcionais porque eles aprendem a superar um obstáculo que lhes parecia intransponível com a ajuda de alguém que era um estranho na sala de aula até poucas semanas antes ali você reúne de maneira colaborativa o extremo esquerdo o extremo direita o cinza o preto o branco o colorido e eles estão num ambiente de liberdade confortável ele vai durar duas semanas com esse grupo em geral esse grupo permanece extraoficialmente e os alunos não se sentem mais solitários teve um aluno que colocou assim um aluno que coloca assim eu não gostei de fazer parte de um grupo que eu não tinha afinidade e é natural do ser humano aquilo Carl Rogers nos diz aquilo que é diferente suscita a versão aquilo que pensa diferente não foi só ele que disse mas ele também disse e aí mais adiante no curso essa mesma menina escreve assim eu aprendi a admirar os estranhos da turma estranhos entre aspas sim então já valeu muito mas não é uma uma questão de melhora de nota vai melhorar vai mas esse não é o 300 você é cidadão que está sendo formado exatamente um cidadão você está formando um cidadão que olhe para a pessoa que está ao seu lado e que sabe lidar com os diferentes e com as diferenças principalmente que hoje é tão difícil é uma das competências do século XXI que é é valorizar a diversidade e esse é o meu? é o seu só? com certeza por favor cara que legal que legal é bom descobrir esse tipo de de projeto vamos falar assim e pessoas que realmente estão preocupadas nesse nível com o aprendizado de outras pessoas e aí a gente volta lá para a gente concluir infelizmente chegando no final mas acho que a gente vai conversar bastante ainda no começo a gente fala muito da falta de interesse das pessoas por uma mudança de geração para um curso que às vezes parece que não é atrativo né engenharia são cinco anos tem cálculo tem matemática que dia é hoje? hoje é dia 20 de março boa aqui meu amigo espero que você goste do livro com certeza ó depois eu vou compartilhar com vocês eu gosto de ler pra caramba né aí ó depois eu vou compartilhar com vocês a respeito de um pouco aqui que o Pragele já falou mas Pragele agora pra gente fechar cara como que você enxerga o futuro do aprendizado e aí traz pra engenharia você deu um overview aí a gente consegue mudar essa esse gráfico que vem hoje né e levando em consideração todas as variáveis a questão de política pública a questão da estrutura do ensino da academia hoje falando de escala você acha que a gente consegue mudar esse gráfico em voltar a crescer a atratividade de pessoas de jovens pelo aprendizado nosso principalmente pela engenharia pela agronomia pelas geossciências que a gente chama de profissões da área tecnológica você acha que é possível eu hoje eu vejo alguma coisa diferente depois da conversa com você que bom eu lembrei agora de Carl Rogers ele não fez tanto sucesso na época é o pai do humanismo né porque ele era feliz se você olhar o Schopenhauer Schopenhauer é mais difícil ainda porque os próprios filósofos que são geralmente pessimistas eles chamam ele de pessimista então mas se você olhar Nietzsche por exemplo o cara se exuda e eu creio que a felicidade está cada vez mais próxima de se tornar realidade pra mais pessoas o que acontece e a pandemia deixou escancarado porque a pandemia ela a tecnologia em si ela potencializa as coisas aquilo que é positivo e aquilo que era negativo a solidão que tinha antes desligar ali do monitor ela é potencializada sim a aula que era enfadonha antes vai ser muito mais enfadonha mas a aula que era colaborativa pode se tornar mais colaborativa quando a gente foi fazer o Schopenhauer na época da pandemia nós juntamos acho que umas nove instituições incluindo a Unicamp o ITA a Universidade do Algarve em Portugal pra dar uma única aula que foi o Schopenhauer online então a tecnologia pode servir pra isso mas ela escancarou algumas atividades docentes que eram estavam atrasadas no tempo por que atrasadas? porque o nosso nível de atenção é diferenciado até hoje quer dizer até hoje mais ainda hoje principalmente dos jovens mas nosso também nosso também a gente está sendo bombardeado com informações a todo tempo a gente tem dificuldade de filtrar realmente o que estudar você falou que adora ler isso é excelente mas se você for ler na internet existe um um texto que escreveram foi famoso no mundo todo acho que até no New York Times que o nível de atenção lembra que era histórica antigamente era de 50 minutos depois caiu pra 5 o nível de atenção do adolescente estava 9 segundos que era menor que do peixinho dourado tá lá os dois peixinho dourado o adolescente olha pra cá e aí eu achei isso um absurdo e fui ler não é possível eu sou um investigador vou atrás dessa informação e estava lá primeira coisa você não lerá essa reportagem até o final começou assim eu falei que absurdo esse cara não me conhece eu já li esse livro eu queria escrever um livro pô eu leio livros aqui como é que esse cara fala isso no primeiro parágrafo no segundo estava assim existe uma instituição nos Estados Unidos diz que faz comparações entre o ser humano e animais essa instituição é essa aqui o que que eu fiz? cliquei, claro aí comecei a ler lá na instituição ó o golfinho o ser humano depois de uma meia hora eu descobri que eu não tinha terminado a leitura aí eu voltei mas se ele não tivesse feito a ameaça talvez não porque a internet é um labirinto e nós estamos bombardeados a todo momento se a gente quer que o nosso aluno preste atenção naquela aula expositiva depois eu aplique uma prova talvez esse não seja o melhor caminho existe uma mudança não tão drástica existe é o 300 não estou defendendo porque é meu se fosse outra pessoa eu também defenderia por quê? porque ele não muda o que o professor faz em sala de aula aonde acontece a aprendizagem ativa fora do olhar do professor eles vão se reunir e trabalhar as questões fora da aula paralelamente a única coisa que o professor tem que saber é aplicar avaliação depois formar os grupos especificar metas os professores são excelentes nisso principalmente os mais experientes eles escaneiam já sabem o que você não sabe coloca essas metas você não consegue ficar do lado do aluno durante duas horas para saber o que ele tem dificuldade ou não porque a turma tem 40 80 mesmo que sejam 20 imagina 20 vezes duas horas para cada um mas você formou um grupo potencialmente colaborativo e colocou metas e aí ele olha ali e fala pô você não está você não está com problemas derivados você não sabe é só uma fração aí surgem metas submetas implícitas ao processo e aí esse aluno fala poxa que sua dificuldade não é essa você já estudou através desse desse aplicativo já estudou nesse livro e vai surgindo dicas que são próprias não só da faculdade mas de toda uma cultura que envolve os pais também aquele aluno que os pais tem dificuldade matemática eu estou falando de matemática mas pode ser de qualquer área que não gostam de ler por exemplo e de repente você constrói novas afinidades dentro dessa diversidade é aí que está a beleza você criou grupos potencialmente colaborativos dentro de uma diversidade essa diversidade é uma diversidade não só financeira cultural é uma diversidade muito ampla e ele e emerge daquilo uma união que é só tem centenas de depoimentos desse livro você vai observar tem depoimentos dos alunos fora também mas eles aprendem com base nisso então eu acredito muito que aplicando 300 já vai ajudar bastante existem metodologias mais simples de serem aplicadas precisa aplicar sim precisa mudar existe uma chamada peer instruction que é do professor Eric Mazur de Harvard professor de física lá está na mesma série desse livro aqui desafios da educação do grupo A da editora Penso e é uma técnica muito simples é utilizada no mundo todo mas tem que chegar ao professor então a formação do professor a formação continuada tem que existir o grande problema da formação pode falar isso? pode pode o grande problema da formação que eu acredito é ser estritamente teórica tem que ter a teoria em algum momento tem que trazer um especialista em teoria da educação? tem tem que trazer mas ela tem que ser fundamentalmente prática pragmática que eu quero sair daqui melhor do que quando eu aqui cheguei graças a Deus você falou isso então você tem que chegar e falar as minhas formações são aqui você faz agora amanhã está sendo aplicado lembra aquele negócio de eu não posso entrar na sala? no meu caso vai estar lá na sala vai chegar no aluno eu não falei aqui mas a gente fez uma pesquisa sobre solidão em dois grupos lá no cálculo 3 no terceiro semestre é onde explode é o pico de solidão dos estudantes é onde tem mais evasão é onde tem mais evasão o que que acontece aquele aluno que reprovou teve dificuldades ele chega pro professor com o último olhar de esperança porque ele está solitário está longe da família o professor fala esse curso não é pra qualquer um isso é angustiante sabe as pessoas sofrem as vezes isolada em sala de aula de algum motivo por algum motivo ela chega lá no terceiro semestre a gente aplicou essa escala em cálculo 3 e aí tinha alguns alunos que tinham participado de 300 e alguns que não essa escala que mede solidão varia de 0 a 100 dividido em 10 níveis nenhum dos alunos do 300 estavam nos dois níveis máximos de solidão dois alunos que não tinham participado estavam nos dois níveis máximos de solidão sendo que um aluno tirou 96 em solidão em uma escala que varia de 0 a 100 a solidão associada ao auto isolamento é o fator principal de ideações suicidas Abraham Lincoln nos diz que não há obstáculo mais angustiante que se caminhar de mãos dadas com a solidão sem ombros que se apoiam sem olhos que se olham sem mãos que se tocam pros alunos isolados a escola não tem cor não tem graça então desde a educação básica se a gente conseguir transformar esse ambiente com mais energia e a nossa a nossa instituição no caso muito das tecnológicas não é possível que a gente não utilize tecnologia nas nossas salas de aula se o curso é de tecnologia como não se utiliza que seja pelo menos a tecnologia vinda de metodologia simples e a gente vai transformar isso o cenário pra mim muito diferente de Schopenhauer é muito positivo eu acredito que a gente vai superar e a gente tá fazendo isso que bacana cara putz agradeço demais Frageli que aula me surpreendeu não esperava encontrar o que eu encontrei aqui hoje espero que vocês gostem todo mundo que acompanhou a gente vai falar mais eu quero aprofundar mais nisso e ajudar a expandir muito isso porque uma das nossas funções como conselho realmente a estimular demais a mudança desses ambientes pra que esses ambientes sejam mais atrativos pra que cada vez mais o jovem realmente busque a engenharia como caminho porque eu acredito que é o único caminho realmente pra ajudar o país a ser um país melhor então fazendo nossa parte aqui trazendo pessoas como você primeiro episódio acertamos eu acho e de verdade obrigado cara que você continue o que você precisa da gente pode contar com a gente viu obrigado foi um prazer espero que a gente se veja com certeza cara obrigado de verdade você está em casa aqui galera até mais acompanha o próximo episódio tchau 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 tchau